E aí gente, beleza? Bom, esse vídeo aqui é só pra mostrar como é que tá sendo o tratamento aí, o check-up que eu tô fazendo. Tô utilizando hoje a máquina do Hutter, ela fica presa no nosso corpo. Eu tirei ontem o mapa, ontem foi dia 6, eu fiz o mapa por 24 horas, hoje às 11 eu tirei e já colocou logo o Hutter, ele vai ficar com 24 horas também, hoje é dia 7 do 6 de 2022, ele vai controlar os batimentos cardíacos, ó, fica esses eletrogramas, acho que é isso, não sei o nome disso direito, mas ficam aqui pra ver se o batimento cardíaco tá tudo ok, se não há nenhuma picos, né, oscilações aí. Portanto, após retirar essa máquina, o médico vai ter um laudo aí, de como é que foi essas 24 horas com a máquina, é pra mim fazer as minhas rotinas diariamente, tudo normal, tomar os remédios, anotar, tem uma folha a qual você deve anotar o que você faz, até mesmo o horário que você vai dormir, que você vai jantar, se você faz uma caminhada, se você trabalha, só não pode pegar o peso, segundo os médicos, ok. Beleza, aí ele já colocou meu corpo, foram as enfermeiras, amanhã eles retiram e aí eu vou ter um documento, um laudo, ao qual eu apresento para o médico, para ver se teve alguma oscilação, em termos de picos de ansiedade ou de estresse que passa durante o dia, o médico poder ver qual o melhor medicamento que eu irei estar utilizando. No demais, o restante tá tudo tranquilo e eu vou avisando vocês aí como é que tá sendo o tratamento, como é que eu tô fazendo, tá bom, desculpa aí por ficar muito tempo afastado, mas teve muito estresse ultimamente, mas a gente vai se controlando, eu quero me livrar logo dos medicamentos e fármacos, mas primeiro eu vou precisar deles para conseguir compreender e conseguir controlar, devido ao que eu tô ouvindo aí na internet, os médicos já me falaram que são picos e eu tenho que aprender a controlar e eu vou precisar talvez de um medicamento, tô já em um, chama sertralina, 50 miligramas, não se pode utilizar somente com a prescrição médica, que a receita, né, fica presa na farmácia e agora eu tô passando com o neurologista, com o cardiologista, né, eles vão ver tudo e vão me aconselhar, o que é melhor. Já fiz um também, um eletro da cabeça, onde você põe tipo uma redinha na cabeça e eles vão calcular tudo, né, ver as suas ondas. Bom, é um exame que você faz aí, que você põe um monte de meleca no cabelo, que depois pra tirar uma briga, né, e o cabelo tem que ser lavado com, é, shampoo neutro, então, seu cabelo, né, um do lado fica destão, mas, puf, depois você controla com algum creme nutritivo, mas, a gente tá aí, vamos fazendo tudo, seguindo as orientações médicas, e é isso, super abraço, e vamos seguir, né, Ok? Valeu, gente!